Ó, a altura ideal que você precisa pra começar a usar o disco da Cortag. Você precisa ter 10 centímetros acima da bancada, tá? Esses 10 centímetros que eu te falo, seria essa base de apoio aqui, ó. Tá? A partir daqui, isso aqui pode ser maior, mais comprido pra cima, tá? Ó, esses cortes podem subir mais pra cima, tá? Aí, quando você quiser suspender a máquina, ganhar mais um centímetro aqui, ó. Se você quer ganhar mais um de altura aqui, se você colocar mais um batente com um centímetro aqui debaixo, automaticamente o trilho sobe um centímetro. Aí você ganha mais um centímetro de altura aqui, entendeu? E automaticamente você tem que fazer os dois lados, tá? Não é só um não, é os dois lados. Subiu um lá e bota mais um lá também, tá? E outro detalhe importante. Essa base aqui, ó, ela tem que estar em nível. E aquela lá também. Senão ela vai, se não, se uma tiver em nível e a outra não, ela vai retorcer o, ela vai retorcer o metalom, entendeu? Isso não é legal. Importante que esteja em nível. É, por isso que eu não recomendo fazer de madeira, porque a madeira ela oscila, tá? Ó, se você ver aqui, ó, quando eu tô cortando a água mole aqui, ó, isso aqui afunda, tá vendo? Sou obrigado a colocar calça, ó. Tá vendo? Pra poder compensar. Senão essa parte baixa e começa a retorcer o metalom, entendeu? Então é isso aí, ó. Quer tomar um cafezinho aí, ó. Ó, ó. Menino não toma café não. Ele é igual suco, ó. E a ideia é essa, é você fazer. Você vai mandar o serraleiro fazer de metalom, ou pode ser com cantoneira, tá? Faz um pouquinho maior. Bem justinho, tá? Não pode ter folga aqui, ó. Senão o trilho vai ficar mexendo, tá? Tem que ficar bem justinho. Aí você encaixa o trilho dentro, entendeu? Aí você quer subir, você vai soltar o que você usa pra prender aqui, né? Aí você leva o trilho, sobe, coloca o calço e depois você trava de novo, tá? É, você tá vendo que eu travo aqui com essa madeirinha aqui, ó. Tá vendo? Tem um calço aqui pra apertar, ó. Aí o parafuso aperta na pressão e segura, entendeu? Porque eu preciso ficar desmontando toda hora, assim, ó. Ela tá montada hoje, amanhã já não tá. Eu vou desmontar de novo, tá? E é isso aí, ó. É. E é isso aí, ó.